Mas como eu falei antes pra vocês, ontem no nosso link lá no mercado, apareceu o Lenilson e apareceu a dona Edemilde, não é isso? A senhora é a dona Maria Luciene. A avó e o pai dessa criança que vocês vão ver aí agora. Criança essa que desapareceu na cidade de Japoatã tem nove dias. E a gente está à procura dessa criança. O pai está aqui que, poxa, ontem realmente foi de cortar coração. O pessoal mandando mensagem pelo WhatsApp pra mim, eu pedindo uma ajuda também ao pessoal da delegacia lá da cidade de Japoatã. Me lembra até uma história triste que eu estava com o meu amigo Fabinho lá na cidade de Capela. Na hora não foi ou não foi? Mas com fé em Deus, esse vai ter outro desfecho. Pode ter certeza que vai. Primeiro eu vou começar aqui com o Lenilson. Lenilson, boa tarde, meu amigo. Boa tarde. A gente está sabendo da dor que você está passando, mas me diz uma coisa. Há nove dias atrás, o Tiago de Jesus Santos, seu filho de quatro anos, estava dentro da residência da mãe. Isso. Isso? Isso. Aí o que foi que realmente aconteceu? Assim, por volta das nove e meia da noite, a mãe botou ele pra dormir. Em seguida, o padrasto saiu pra caçar de baleadeira. E retornou por volta de uma hora da manhã. Ao chegar perto da sua residência, encontrou a porta aberta e entrou, como se nada tivesse acontecido, e foi dormir. Por volta das dez e meia, onze horas, na sexta-feira de manhã, foi que a mãe foi sentir falta da criança. Quer dizer, isso foi da quinta pra sexta. Isso. O padrasto saiu pra caçar na madrugada, na noite de quinta. Isso. Chegou na madrugada de sexta, encontrou a porta aberta. Aberta. Segundo, ele. Ele. Não é isso? Isso. A sua ex-esposa estava dormindo. Dormindo. A criança dormia no quarto dela ou em outro quarto? Deixa eu conversar aqui com a tia, a Demilde da Silva, né? Doutora Demilde, boa tarde. Boa tarde. A criança dormia no mesmo quarto que a mãe dormia? Não, ele dormia no quarto dele. A mãe dormia no quarto da frente, ele dormia no outro quarto, no segundo quarto. Pronto. A maioria dessas casas no interior sempre é que dá acesso à porta do fundo. A porta que o padrasto encontrou aberta foi a do fundo ou a da frente? A da frente. A da frente. A criança abria essa porta, saía, sabe dizer? Então, eu não sei. A mãe fala que ele sempre abria. Inclusive, ela falou que ele usou uma cadeira porque ele saiu e ela pediu pra... Quando o marido saiu, ela pediu pra ele levar a chave. Aí ela disse que ele levou e ela fechou a porta e tirou a chave pra quando ele chegasse não precisar chamar ela. Aí tinha uma cadeira que, segundo ela, o menino usou pra pegar a chave no local onde tava e abrir a porta. Aí, mas aí ela dormiu. Aí ela disse que ao ver o marido chegar, ela levantou e quando levantou ele já tava abrindo, já tava entrando. Aí ele disse que a porta tava aberta. Em momento algum, ela estava em casa dormindo com a criança, soube que a porta tava aberta através do marido e não foi olhar se a criança tava no quarto. Segundo ela, ela disse que não foi olhar? Não, inclusive ela disse que sempre faz isso, sempre acorda pra ir olhar. Ele disse que nesse dia deu um branco e não foi olhar se o menino tava na cama. Quando foi na sexta-feira, que horas? Eu tava em casa, que eu não moro na mesma cidade. Aí minha irmã ligou, já era meio-dia, quando a minha outra irmã ligou pra dizer que ele tinha desaparecido. Você mora na cidade? Eu moro aqui em Aracaju. E a senhora? Aqui em Aracaju também. Mas só nisso vocês receberam a informação por telefone e segundo a mãe, é que essa criança desapareceu e ela só ia perceber, então, por volta de dez, dez e meia da manhã. Isso. Agora uma criança de quatro anos de idade, como vocês podem ver aí, pode ter saído sozinho? Pode. Tudo pode acontecer. Como eu acabei de dizer logo na abertura do programa, criança cega qualquer ser humano. Minha netinha tem apenas um, dois anos e de repente ela tá aqui, quando a gente procura já tá escondendo. Agora só, que esse tempo todo, alguma coisa estranha tem aí. Tem. E nós precisamos descobrir o quê? Vocês, eu acho que vocês já estão, podemos dizer assim, de perna fina de tanto caminhar pra pedir ajuda, né? Isso, Lenilson? Isso mesmo. Já fizemos várias buscas com a população. Lá mesmo, na cidade de Jabota? Isso. Inclusive o pessoal do Corpo de Bombeiro esteve lá, mas chega lá assim tarde, volta das quatro horas, faz só duas horas de busca e não tem pista nenhuma. Japoatã, Baiana, por Rio? É, só que é no povoado. Passa o microfone pra ela. É, só que é no povoado. Essa é a dona Edmil de... É Luciene. Maria Luciene, a avó da criança. É, só que é no povoado Pochim. Hum. É o povoado, município de Japoatã. Certo. O povoado tem algum rio próximo? Tem uma barragem que o bombeiro já foi lá, teve lá. Fica próximo da casa? Não, não tão próximo, mas o bombeiro já esteve lá. A gente com a população... É barragem. Então, como podemos dizer assim, pra quem conhece barragem, sabe que a água fica só ali naquele local. É, só naquele local. E os cães farejadores fizeram só que, assim, fizeram duas buscas ali por perto, a população e a gente não encontrou. Me diz uma coisa, vocês foram até a delegacia. Até a delegacia. O que foi que passaram pra você da delegacia? Olha, ela... A segunda, a população, ela foi pra de Japoatã. Chegou lá, disse que só podia fazer a boletim de ocorrência com 24 horas. É, por lei é. Ela voltou, só que quando avisaram a minha, o pai aqui em Aracaju, eu peguei um táxi e me dirigi pra lá. Chegando lá, o conselho tutelar já tava lá e aí o rapaz do conselho chamou a gente pra ir na delegacia regional de Pau Priá. Que é a delegacia que comanda aquela área ali. A gente foi pra plantonista, só que chegando lá já tava trocando de plantão. Aí tiveram que aguardar. Aguardar. Mas vocês conversaram com o delegado? Não. Com o escrivão? Com o escrivão, que o delegado ainda não tinha chegado. Certo. E nisso que foi o que o escrivão falou pra senhora? Aí ele disse que ia conduzir a gente até o local. Aí a gente foi, chegando lá, ele entrou dentro de casa, teve acesso à casa, levou ela com ele pra delegacia, quando foi 5 horas da manhã já chegou com o escrivão e o delegado e eles todos. Aí pegou o depoimento dela e da irmã dela e meu e dele e voltou. Dizendo que a gente aguardasse que ia vir o pessoal do bombeiro e do... Dá choque. E dá choque pra fazer a busca. O pessoal do bombeiro levou o cachorro, o frejador, levaram os cães, levaram tudo? Não, mas só que não, a gente esperou o sábado o dia inteiro fazendo busca e nada de bombeiro, nem choque, nem nada. Olha, hoje é sexta-feira, não é isso? É, só que quando a gente esperou e nada, quando foi a noite, a gente pegou um ônibus com a população e fomos até a delegacia de Chapotã fazer um protesto, pedir. De lá se dirigimos até o corpo de bombeiro, de lá se dirigimos até o batalhão da militar. Aí foi daí que o conselho tutelar ajudando, pedindo ajuda, pedindo ajuda. Aí foi que chegou o bombeiro e a polícia militar. E fizeram as buscas. Olha, mais uma vez eu quero pedir a vocês que estão em casa, nos assistindo, a você da população aí da cidade de Chapotã, de Propiá, principalmente de Chapotã, do povoado Pochim. Não é possível que essa criança tenha desaparecido como toque de mágica. Não é possível. É possível, sim, que ela tenha saído de casa, abriu a porta e saiu. Mas como ela já vive há algum tempo ali naquele povoado, então ela deve conhecer bem o local, as pessoas devem conhecer bastante essa criança. Então eu acho que chegou a hora de vocês que são pais, até mesmo, mesmo que você não é pai, tem certeza que você não vai ter um coração tão duro assim, de não estar com medo de quê? Ninguém vai lhe fazer mal nenhum. Se vocês entrarem em contato através desse número aqui, que é o 9680-6932, 9680-6932, não é isso mesmo? E o 9861-7231. Lembrando que você tem que colocar o 9 na frente e pode entrar em contato também por a nossa produção, não é, Lígia? Pode entrar em contato pelo número 3226-2674. 3226-2674. Hoje é sexta-feira, vamos fazer o seguinte, eu vou prometer a vocês aqui ao vivo, para todo mundo ver, que nós não vamos deixar isso aqui hoje e acabou não. Vou fazer o seguinte, até segunda-feira, se eu vou deixar o meu número com vocês, se até segunda-feira vocês não tiverem notícia nenhuma, eu vou acertar com a dona Lígia, nossa diretora e produtora do programa, e a gente vai acertar e a gente vai até lá a cidade de Japoatã e vamos mostrar realmente o que está acontecendo e por que está essa demora toda. Está certo assim? Inclusive assim, eu queria pedir, né, que se alguém está com o menino, porque a minha mãe, a senhora já é idosa, está à base de remédio, essa Luciane sofrendo tanto, se alguém estiver com o menino, assim, o nosso objetivo não é prender ninguém, nem culpar ninguém, é achar a criança. Então se alguém não quiser levar lá, que deixe em um lugar onde alguém possa pegar e passar para a gente. E é bom lembrar o seguinte, se você está com essa criança, se tiver alguém com essa criança, você é sequestro. Sequestro dá uma cadeia dura, mais dura, que é o crime hediondo. Você vai se arrebentar na cadeia. Todo mundo sabe qual é a história de pessoas que sequestram a criança dentro de uma cadeia. Eu tenho certeza que você não vai querer isso para você. Se você está com essa criança, deixe essa criança em algum local próximo e suma, que ninguém vai querer saber quem é você. O que nós estamos precisando aqui é dessa criança. Veja só a situação do pai, da avó, dos familiares. Tem outras pessoas que estão aqui. Façam isso. Façam isso. Está certo? Quero agradecer a vocês de coração, certo? Vamos se pegar com Deus. Pode dar o microfone. Foi muito desesperado ontem. Eu estava desesperada. Hoje eu já estou mais confiante. Eu imploro pela ajuda de vocês, porque a gente não está dormindo. A gente não está... Não tem como dormir. Não tem como. A gente fica com a criança doente dentro da nossa residência. Uma filha, uma neta, um sobrinho. A gente não consegue dormir. Imagina, poxa, da família mesmo. Que desaparecida, não está doente. Está desaparecida. Está certo? Lenilson, vamos se apegar com Deus, cara. Eu sei que você é pai, eu também sou. Vamos se apegar com Deus, pedir força a Ele. Viu, dona Maria? Viu, minha linda? E vamos fazer tudo isso. E lembrando que até segunda-feira vocês aguardam. Eu vou pedir para eles já passarem o meu número para vocês. Está certo? Boa sorte para vocês. Olha, pessoal. Continuando com o nosso programa Tolerância a Zero. Eu só queria pedir para vocês. Toquem no coração de vocês. Lembrem que Deus existe, pessoal. Se você está com essa criança, se você está vendo ou viu essa criança, manda uma carta anônima, qualquer coisa. Não vamos deixar essa família desesperada do jeito que está, não. Lembre-se que você não ia querer isso para você. Ia? Eu garanto que não. Eu garanto que você não ia querer isso para você. Então faz isso, por favor. Em nome da gente aqui, em nome de todos os pais. Lembrando que domingo é o dia dos pais. Ele precisa estar do lado do filhinho dele. Quebra esse galho para a gente aí, ajuda a gente. Está certo, pessoal? Um abraço.